Será que eu sou um Deus ou sou um humano? Humano, humano Será que eu sou um Deus ou sou um humano? Humano, humano Fui no monte, eu lembro que isso não existia O que você ficava falando contra mim era mentira Eu neguei como Judas, nego Jesus Ah, no terceiro dia você viu eu tava vivo, não estava morto Olha só as escrituras, eu sou a história Eu sou o tempo bíblico, eu sou tudo o que você não esperava Será que eu sou um Deus ou sou um humano? Humano, humano Será que eu sou um Deus ou sou um humano? Humano, humano Mata em deuses, dominei Acabei com demônios Mesmo se isso não existisse Tanta tolice Parem de babaquice E querer ser famoso antes da hora Tudo tem sua hora Tudo tem seu tempo LIGO LIGO Eu tô aqui no passado E agora Eu sou tipo invisível Do vento Eu sou o ar De você Respira Que te dá A vida Tiro sua vida Se você salva a vida Salvo sua vida Quando você estiver no mar Eu sou o mar Tudo que se deseja Fui aquilo E mais um pouco E mais um pouco E menos Com tudo Com tudo Com poucos E muitos Assuntos Vou se fazer LIGO 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 É muita ideia É muita ideia Sou uma flor na chuva Sou uma flor na chuva Sou uma flor na chuva Ah 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 Não sou essa cultura Que você cultiva Que você segura De frustrações Sou eu A tranquilidade É imensidão Sou a calmaria O chá de camomila Que te deixa tranquilo E que me tranquiliza Eu sou a poemia Acabei com a burguesia Eu voltei 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 E aí